Olá galerinha do canal Tempeste, mais um vídeo saindo para vocês, hoje vou mostrar para vocês o que você precisa para fazer, o que você precisa fazer para liberar os imbuimentos, para você poder usar a máquina de imbuimente, esta imbuimente, 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 um nome estranho, um nome esquisito, né? Para isso a gente precisa de 5 heavy old thomies, ok? Você pode usar uma pique aqui embaixo, aqui fica um chão normal, que eu acabei de passar, usei a pique aqui, e você desce ali e vai para a abelida, mas dá um método melhor, vou ensinar, porque ali você vai dar uma volta danada, você vai descer aqui, atrás dessa ravelzinha escondidinha aqui, a cave dos ursos, vai descer aqui, vai com a pá abrir aqui este buraco, ele fica aqui, está vendo? A pique você vai sair aqui, É um taninhozinho aqui, é muito bichozinho pequeno na cave, aí os passos pequenos, passagens pequenas, atrasa um pouquinho, a gente já vai aqui, Eliminando o que é para poder, eles param bem no meio da passagem, vou te mostrar onde eu peguei este aqui, ok? Aqui eu cliquei, vai dar em pitch, porque eu acabei de pegar este aqui, ok? Deixa eu ver se caiu aqui algum pelvis bone, não caiu, maravilha, então aqui ó, a gente vai agora para o segundo local, aonde a gente vai pegar o segundo, que a gente precisa de 5, segundo old tommy, estrapam justamente a passagem, ok? Um lugarzinho que ninguém vem, muito bom para você treinar com a sua matchship, eu vou por aqui agora ó, pelo lado de cá, eu estou em tarde, a cidade de trás é aqui, vamos em busca do segundo old, head of tommy, para você liberar aí a máquina dos imbuimids, a gente precisa falar aí com o albinius, lá no templo, dos portais, ok? São vários portais, portal de morte, portal de energi, portal de ert, portal de gelo, portal de fogo, portal de roli, do sagrado, ok? Aqui tem que tomar cuidado quando eu passar por aqui, porque tem as invasões daqueles Hats Pirates, ok? E aí pode ser que você esteja passando por aqui, no momento desse, que está tendo invasão, e eles batem muito para o level baixo, então, nossa senhora! Então, tem que tomar muito cuidado, eles ficam geralmente aqui ó, vamos torcer para que essa invasão não esteja acontecendo, para que eu passe com segurança. Mas já tem amigo meu que já morreu aqui, clicou no mapa para poder vir para a Taz, fui colocar a Blaze aqui, ele veio aqui de cima, clicou no mapa quando ele passou aqui e esbarrou com os ratinhos piratas aqui, que acabaram com ele, eles ficam justamente onde eu estou passando aqui agora, exatamente aqui. Olha os ossos. Vou pegar o próximo livro que fica bem aqui, na entradinha do Monte Terno. Precisamos de 5 no total, aqui exatamente nesta torre, vamos descer, e aqui tem o próximo livro, agora estamos com 2 livros do Red Old Tom, para entregar para o Albinius, ok? É que eu estou aqui no, ao lado do Monte Externo, eu vou atravessar para o lado de lá, porque o próximo fica na casa de uma bruxa lá em cima, vou ter que atravessar a cave dos esqueletos, vou meter aqui uma invisibilidade, para os ciclopes não me verem, pegar um TNU para a gente poder ser rápido, na volta eu termino de matar vocês, vão passando, só a primeira, na segunda a gente dá a segunda de mão, cara, esse bichinho parece que adivinha por onde você ia passar, e aí, entra na tua frente, aí você dá um passo para o lado, ele dá outro, vamos lá, aqui ó, é bom para você pegar nessa cave aqui de esqueletos, muitos esqueletos, o Pelvis Boni, são, para você liberar aí o, o outro portal, você precisa de Pelvis Boni, ok, vamos subir aqui, se eu não me engano, são 50 Pelvis Boni, que você precisa para liberar o outro portal, vamos subir aqui, vamos vir nessa casinha aqui do cantinho aqui, vamos pegar aí o terceiro, se você está descendo, não, não é descendo, não é subindo mesmo aqui ó, tem a bruxazinha, vai, clica rapidinho, pega e rala peito, vamos voltar agora lá para, para a Tais, pegar mais dois, ou de Tomis, para a gente poder ir lá no NPC do Albinos, e entregar para ele, e aí ele vai liberar para a gente, a máquina de fazer o emboimit, ok, eu estou na missão do Rashid, de terça-feira, eu preciso ir lá, perto de Planície Avó, aqui ali, na Outre Camp, para falar com uma snake lá, para poder pegar um pacote para o Rashid, que ele vai pedir, e esse pacote pesa um pouquinho, e aí para você ser rápido, é legal você ter a passagem do, do portal de terra, para você ir rápido, hoje terça-feira, o Rashid está em Liberti Bay, você vem para Tais, pega esse portal, esse atalhozinho, melhor do que você ir para Venor, e ir andando até, ao clicar, depois voltar andando, é mais prático assim, então a gente vai agora pegar, o segundo, o quarto, na verdade, Tomizinho, aqui mostrando para vocês, os locais, aonde você pega, este Tome, ok, e depois a gente vai entregar ali, para o Albinos, para liberar aqui, a maquinazinha dos Embuimits, existe mais um Tome, que fica ali, nas Valkírias, aqui atrás, aqui ó, só que antes de ir lá, na Valkíria, eu vou pegar um que tem aqui embaixo, nos Orcs, depois, depois fica mais caminho, para eu poder ir lá para o Templo, entregar para o Albinos, vamos pegar o quarto aqui embaixo, descendo aqui, olha aqui, olha aqui, quarto Tome, molezinha, a gente pegando aqui, você pode comprar, esses Tomes, no Market, também, ok, agora sim, vamos aqui, nas Valkírias, aqui atrás, você pode pegar, esses Tomes, aí, no Market, também, para, adiantar o tempo, quem gosta da Lore, do Tibia, né, história, fazer realmente, né, você vem aí, faz o percurso aí, andando, né, olha, esse, esse Lutzinho, ele cai de Ciclope, cai de Gol, esse Oditome, né, cai de Orc Chama, Orc Spearman, cai de Orc Comum, Orc Cult, Orc Warrior, cai de Esqueleto, também, cai de Troll, tem vários bichos, que dropam, esse, esse, esse Old Tome, tá, a gente vai aqui, nas Valkírias, se eu não me engano, é aqui, é aqui mesmo, pegou, mais um, temos os cinco, a gente vai agora, aqui, ó, no Templo, vai entrar mais pertinho, deixei para pegar o último, aqui, próximo, agora, com os cinco, Old Tome, a gente vai liberar, a maquinazinha de Imbuimit, para você, Imbuir tuas armas, Imbuir, é, para ficar mais forte, né, poderes, elementais, nas suas armas, dar dano de crítico, aumentar seu skill, você precisa, fazer os Imbuimit, e para você poder usar, a máquina de Imbuimit, você precisa, aí, fazer essa missãozinha, aqui, entregar cinco, Old Tome, para o Albinos, a gente vai falar, Rai, para ele, vai falar, Temple, e Es, ele pegou, aí, os cinco, Old Tomes, como eu falei, estou fazendo a missão, do Rashid, e eu preciso liberar, aqui, o portal, de terra, ok, e aí, eu vou falar, para ele, Ert, acho que é isso, né, Ert, ah lá, ele está pedindo, 50 acornis, eu já trouxe, aqui, as 50 acornis, vou falar, Yes, e agora, eu tenho, o portal, de terra, liberado, ó, agora, estou em, o Telecamp, voltei, estou em, Thais, então, para você liberar, aqui, o portal, de deity, você precisa, entregar, para o, albinos, ali, 50, pelvis bones, ok, para liberar, o portal, de energy, esse aqui, ó, você precisa, entregar, para ele, 50, march stalker, features, ok, para liberar, o portal, de ice, 50 peixes, 50 fish, tá, para liberar, o portal, do fogo, você precisa, ter, a new frontier, quest, completa, só vai, poder, entrar, aqui, no portal, de fogo, quem tem, a new frontier, quest, completa, e aí, o último, portal, aqui, é o portal, de holy, você precisa, de 50, e cantante, o notes, tá, esses, cantante, o notes, você pega, lá, em darasha, lá, nos necromancer, lá, tem, vários, tipos, lá, que você, pegar, nos vermelhos, caimais, ok, então, libera, todos os portais, cada portais, dá acesso, a algum lugar, aqui, o de gelo, vai te jogar, lá, na, forma, H-minis, o de fogo, vai te jogar, lá, nos kilikaimã, pertinho do boss, então, cada um, vai te jogar, no local, onde tem boss, ok, então, a gente liberou, aqui, o de terra, que é o que eu preciso, para fazer a missão, do Rashid, de hoje, que é para, Liberty Bay, eu já vou partir, para lá, para Liberty Bay, para fazer, essa missão, hoje, aqui, a minha função, era mostrar, para vocês, aonde pega, os, o de tomes, e aonde, você entrega, né, aqui no albinos, para agora, você poder usar, a maquininha, de imbuimit, que eu vou mostrar, para vocês aqui, esta maquininha, agora, vamos passar lá, o local, que fica aqui, no templo, digitais, aonde você, nasce, quando morre, e aí, você vai poder, usar aí, cada equipamento, tem slots, em pitch slot, tem dois slots, na minha, rode, no meu chapéu, eu tenho um slot, para fazer, imbuimit, para colocar imbuimit, está vendo, essa maquininha, aqui em cima, aqui, esta é a maquinazinha, dos imbuimits, a partir do momento, que você entrega, os cinco livros, você já pode, usar, esta maquininha, você vai clicar nela, vai clicar, na arma que você tem, olha, e aí, para mim, usar, o life lit, roubo de vida, eu preciso, de 25, vampiro teste, teste, ok, se eu tiver, matado algum boss, vou para o secundário, e aí, eu quiser colocar, mais porcentagem, de roubo, de life, de vida, vou precisar, aqui, desse, desse segundo, itemzinho, aqui, que é o, blood, né, blood crab, se eu não me engano, me fugiu o nome, dele aqui, agora, acho que é isso, é, blood piercings, está aqui embaixo, blood piercings, ok, que cai lá, dos caranguejão, lá, então, e aí, tem ainda, o full, que eu não tenho, nesse charo, então, não vai aparecer, para mim, tá, e eu posso colocar, humana elite, aqui, no caso, precisaria de, 25 rope belt, e se eu for colocar, intermediário, mais 25 silence clause, ok, e aí, se eu quiser, botar full, ainda vou precisar, aqui, do, de mais 5, caraca, qual o nome daquele, é, é, é o elite, é um elite, lá, que cai, não estou lembrando agora, não vou, não vou conseguir lembrar o nome agora, agora, fugiu mesmo o nome, mas, é isso aí, então, a máquina do zoom boom, isso aqui, é, é, para um outro vídeo, é, mostrando como é que faz o zoom boom, eu posso mostrar para vocês depois, com calma, mostro o meu principal, que eu tenho todos os acessos lá, todos os bosses, e aí, eu mostro para vocês, tá, mas aí, a minha função hoje aqui, era só mostrar, essa questão, da onde você encontrar os livros, se você não quer perder tempo, caçando, até caiu, até caiu o livro, né, você pode ter sorte, cai logo de uma vez, um monte, mas pode demorar muito, caiu o livro, então, já tem os locais certinhos, para você pegar o livro rapidinho lá, entregar para albinos, já liberar para você começar a fazer os imbuimits, tá, e aí, de lambuja, eu te mostrei aí, como você acessar o portal do Erte lá, beleza, galerinha, fique com Deus, tem peste na área, deixa seu like, se inscreva no canal, dá aquela moral, mais um vídeo rolando aí, fui!